Fala pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como que instala o bauleto na Yamaha Crosser. O que eu achei bem legal nessa moto é que ela já vem com o suporte, tá? Então você não precisa gastar dinheiro com suporte, aqueles que às vezes parecem até uma gambiarra do modo que é feito. Carga máxima 7 quilos, né? Incluído já o peso do baú, advertência pra nunca sentar aqui. Se você colocar excesso de peso aqui, você pode quebrar o suporte ou ainda pior. Você pode até, eventualmente, entortar o quadro, o chassi da moto. Então toma bastante cuidado. Então pra colocar o bauleto, o primeiro passo é a gente remover aqui essa capa. Soltar agora esses parafusos aqui. Hoje eu tô sem tripé e eu tô gravando com uma mão só aqui, ainda tá um pouco escuro, tá? Mas aqui com uma chave 10, a gente solta aqui, ó. Próximo passo eu vou tirar aqui esses parafusos da base do suporte. São quatro parafusos aqui, tá? Isso aqui vem junto com o bauleto. Com o kit aqui do bauleto, tá? Vem esses adaptadores aqui, vem arruela, vem porta, parafuso. Mas aqui, ó, no próprio suporte aqui da Yamaha, A gente centralizando aqui o suporte, ele vai pegar aqui, acredito que só dois furos, hein? Ó, eu fiz aqui a fixação, então, em dois pontos, tá? Não foi possível fixar nos quatro. Esses dois pontos aqui foram os únicos que centralizaram. Porque aqui fica um e aqui fica o outro, ó. E aí eu não posso também pegar e fazer um furo aqui, simplesmente cortar esse plástico aqui, porque se a gente perder as características dele aí, né? Mas eu acredito que dois aí segurem perfeitamente. Mesmo assim eu vou acompanhar, tá? Eu não vou confiar tanto, tanto assim, só com esses dois pontos de fixação. Ó, então o baú, ele está instalado, só que ele faz bastante barulho. Quando ele está vazio, ele bate bastante, tá? Mexendo assim com a mão, ele não faz barulho. Mas na hora que você anda numa rua bem desnivelada, ele bate bem. Eu tinha colocado provisoriamente para amortecer o barulho, uma toalhinha ali, ó, tá vendo? Mas agora eu consegui arrumar aqui umas borrachas, então eu vou tentar calçar com isso. Acredito que fique melhor. A respeito desse baú aqui, ele não é um baú de marca muito famosa, né? Eu lembro que eu tinha um de uma marca bem famosa, travava direto, não conseguia abrir aqui, era bastante incômodo. Então eu resolvi essa vez arriscar, comprar uma marca um pouco mais barata, que custa um terço de uma marca primeira linha, mas está me atendendo muito bem. Ele tem basicamente as mesmas funcionalidades aí de um baú primeira linha. Aí ele tem aqui essa trava de segurança. Então você aperta, aí ele destaca. Então esse aqui é o paninho que estava lá. Ele até que está funcionando bem, só que ele fica molhado, né? Quando chove ele fica bem úmido. Então eu vou substituir agora com essas borrachas aqui. Vamos ver qual que se adapta melhor. Bom, então aqui a ideia foi essa, foi colocar uma borrachinha em cada buraquinho desse e uma no centro. Ela ficou um pouco maior e com isso daí pegou pressão. Ele pare de trepidar e fazer barulho. Por motivo de curiosidade, eu paguei muito barato esse bauleto aqui. Ele tem 45 litros e ainda veio junto uma lata de WD-40. Eu comprei pelo Mercado Livre e eu paguei R$140. E assim, ele é bem acabado, viu? Não tem, não tem assim, grandes problemas. Só veio com esse risquinho aqui, ó. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? O vendedor era do Paraná, então de repente até no transporte dos correios aí que acabou riscando um pouquinho. Mas isso aqui é de menos. Pelo preço dele não tem nem o que se queixar. A respeito daqueles pontos de fixação que eu mostrei no começo do vídeo, realmente o bauleto ele é fixado só naqueles dois pontos mesmo. Mas não tem perigo nenhum de soltar. Eu não achei ele muito grande. Eu acho que ele combinou com a moto, né? Ela é uma moto encorpadona. Ele caiu muito bem na Crosser, esse baú de 45 litros. Aqui, eu não testei se cabem dois capacetes, como realmente diz quem cabe. Mas pra mim também não importa, porque geralmente eu não deixo o capacete aqui dentro. Aqui eu carrego mesmo a capa de chuva, galocha. Eu carrego também esses reparos instantâneos de pneu. Pneu com câmara, isso aqui não é muito eficaz. Mas em breve eu já vou começar a desmontar. Aqui na moto eu vou tirar a roda traseira, tirar a roda da frente. Eu vou tentar aprender aí como que faz pra trocar a câmara de ar sozinho, né? No caso de alguma eventualidade aí que precise trocar a câmara, é eu mesmo trocar. Tipo, tá numa viagem, numa estrada, alguma coisa. Furou um pneu, encosta e faz o reparo. Eu acredito que não seja tão difícil, não. Mas enquanto eu não desmonto pra testar, pra ver como é, então eu vou carregando esse reparo de pneu. Mas é isso aí. Então aqui ele cabe minha jaqueta, cabe luva, cabe protetor de coluna, cabe um monte de tranqueira aiada. Vale ressaltar que você tem que sempre respeitar o limite do bauleto. Esse daqui, o limite dele são 7 quilos. E o peso do bauleto com suporte duro são 3 quilos. Então sobra em útil 4 quilos de peso pra colocar aqui dentro. Então 4 com 3 são 7, então fica dentro do limite. Tá, isso daqui, óbvio, não foi feito pra carregar muito peso. Se você quiser carregar muito peso, você carrega aqui, né, no banco. Amarra nas alças e tal, e carrega o maior peso aqui. Aqui é mais pra coisas leves mesmo, e coisas mais volumosas, que não tem como você ficar carregando na mochila. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo.